OUVEM DIZER E FALAR Que esta igreja é assim Os enfermos são curados Os oprimidos são libertados Assim muitos ouvem falar Desta igreja e do seu grande poder E quando esta igreja Eles vêm procurar Confirmam o que ouvem falar OUVEM DIZER E FALAR De um espírito consolador Que esta igreja está ajudando Ao lado de Jesus Salvador Assim muitos ouvem falar Desta santa e do seu grande poder E quando esta santa Eles vêm conhecer Confiam e passam a crer Esta santa é a nossa vó rosa Nosso espírito consolador Que está nos abençoando Com o seu eterno amor Por isso esta igreja É assim Santa e tão poderosa Pois temos Jesus Cristo A nos comandar E a santa vó rosa Sempre a nos guiar E a santa vó rosa Sempre a nos guiar E a santa vó rosa Sempre a nos guiar Sempre a nos guiar E a santa vó rosa E a santa vó rosa